Olá, estamos de volta com o nosso treinamento Pro Tools dominado e agora nós vamos falar sobre a última função dos tracks que é o Video Track e nós vamos dar apenas uma noção para você entender como é que funciona a questão do Video Track então vamos, aqui eu vou selecionar o último aqui e vem aqui no menu Track New e vou colocar aqui o Video Track pode ver que ele sai todas as funções daqui sai todas as funções vou criar apenas um bom essa função dos vídeos aqui, pode ver que ele já abre em frame ele já abre em frame você pode colocar também bloco se você quiser mas ele já abre aqui em frame o que que acontece? quando você for criar qualquer tipo de vídeo você for criar algum vídeo gravou um DVD, alguma coisa aí alguém vai editar esse DVD com o áudio original lá só que você precisa ter uma cópia desse vídeo pra você poder juntar eles aos tracks aqui pra você ter uma noção mais ou menos do que você está fazendo com relação aos áudios né e ver se está tudo certinho mesmo porque os áudios que vem pra você mixar você vai fazer a mixagem desses áudios e você precisa esses áudios precisam estar sincronizado com esse vídeo pra você poder mixar e deixar tudo certinho no caso se você fizer algum corte, alguma coisa você já faz com o vídeo, com tudo que pra quando você apresentar esse áudio pra pessoa que está fazendo a edição do vídeo ele tenha noção mais ou menos de como vai fazer isso aí então geralmente o vídeo é isso aí então você vai abrir o vídeo é como se você importasse o vídeo aqui pra dentro você vai importar você vai vir aqui em import tem a opção de você importar o vídeo aqui então você vai fazer a importação do vídeo você vai procurar onde é que ele está deixa eu ver se eu encontro eu vou pegar um desses que eu estou fazendo aqui só pra você ter uma ideia deixa eu bom vai ter esse aqui deixa eu tentar abrir esse vídeo aqui pra ver se vai vai dar certo ele pergunta se você quer importar o áudio também sim ele já pergunta aqui também se você quer colocar no cliplist o vídeo ou se você quer já abrir um novo track vamos colocar ele aqui no 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 new track vai ser melhor eu já criei esse track aqui mas ele vai criar logo um com o áudio vamos abrir ele aqui o áudio vai ser aqui e o vídeo já vem direto pra cá então ele está perguntando se você quer salvar o áudio então você vem aqui e diz que sim tal pronto pode ver que ele já colocou o áudio separado aqui então o o protuz ele faz isso você pegar um vídeo ele já coloca o áudio aqui embaixo ele cria um track de áudio e o track de vídeo aqui em cima esse track de vídeo aqui ele já vai entender deixa eu só abrir esse open aqui pra você entender mais ou menos pode ver que ele criou esse track de vídeo aqui ele já criou esse track de vídeo e quando eu salvar ali esse vídeo ele já vem automaticamente automaticamente pra dentro dessa pasta aqui porque ele já entende como um vídeo certo então quando eu salvar ele aqui ele já vem já entende como um vídeo e aqui ele já abriu a janela e este é o treinamento porque que esse vídeo não veio pra cá porque ele está em mp4 então ele não vai abrir ele aqui na nessa janela ele não vai abrir entendeu entendeu então a essa é a parte do vídeo quando você está trabalhando o vídeo os áudios aqui você tem um vídeo aqui pra você observar e tem como você abrir a janelinha aqui deixa eu ver onde é janelinha aqui de vídeo ó tá aqui ó essa a janelinha de vídeo você clica aqui ó ele vai abrir essa janela de vídeo esse é o treinamento protuz dominado bom quando você abre o protuz você se depara com essa janela aí você pode diminuir essa janela aqui ó você pode deixar ela menor você deixa ela menor aqui e você vai trabalhando aqui ó depara com essa janela aqui chamada quick start aqui está o nome dela e tem esse espaço depara com essa janela aqui chamada quick start então a partir do momento que você vai trabalhando o áudio com o vídeo você vai vendo o que que vai acontecendo olha aqui ó salva dentro desse diretório mas nós vamos falar disso depois aqui nós temos o outro e aí você vai fazer sua edição de áudio aqui conforme seja se você fizer um corte algum corte qualquer deixa eu abrir aqui vamos supor que eu quero cortar esse áudio aqui eu quero cortar ele aqui você tem que cortar com vídeo com tudo então você vai deletar e geralmente a gente usa aqui o software ele já faz esse corte e já encosta ele aqui junto quer ver ó olha pode ver ó você fez o corte e ele já veio direto isso serve pra você fazer as edições do áudio geralmente quando você vai fazer isso aí o que que vai acontecer quando você faz isso você vai mandar o áudio lá pra pessoa pra pessoa que está editando sem corte algum esse vídeo é apenas pra você ter uma noção do que você vai fazer e você vai mandar esse áudio sem corte algum lá na parte de edição você já vai mandar um LR já um áudio estéreo já mixado masterizadinho lá ele vai fazer todos os cortes do vídeo a parte de edição de corte do vídeo e pra poder deixar tudo editadinho tudo certinho tá certo? então o vídeo é só pra você ter uma noção realmente do que está acontecendo com o áudio em relação ao vídeo tá bom? então é isso aí aqui nós temos o create blank session isso aqui eu acredito que isso aí ficou bem claro então se a janela não aparecer você vai clicar aqui ó e ela vai aparecer e se caso não apareceu você vem aqui em window aí você vem aqui ó em vídeo tá bom? e pronto então é isso aí eu acredito que ficou bem claro aí com relação ao vídeo aqui você pode sair e pronto então é isso aí não tem mistério se você pegar um vídeo e querer editar o áudio com tudo aqui então você abre ele no Pro Tools aqui você faz os cortes aqui você já edita já ele normalmente você vem aqui em software aí você vai cortando ele já vai juntando automaticamente o local onde você quer você abre o zoom aqui ó que é o control aqui o coxete né coxete pra direita coxete pra esquerda pra esquerda fecha e pra direita ele abre é isso aí acredito que deu pra você entender como é que funciona essa questão vídeo e áudio no Pro Tools é que até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e e e e e